Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje nós vamos estabelecer quais são os melhores critérios para colocarmos stop na hora de realizarmos as nossas operações. Então, hoje vai ser um bate-papo com um pouquinho aí de aula prática. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreva nesse canal e ativa o sino das notificações também para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo de verdade, vou ficar muito grato se você fizer isso. Não te custa absolutamente nada e ajuda demais o canal aqui no crescimento. Então, vamos lá. A corretora que eu uso é a Binance, se você não tem conta lá, usa o meu link aí para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você já tem conta, não vai ter como adicionar esse desconto, às vezes o pessoal pergunta. E se você conhece alguém que não tem conta, passa aí meu link, assim você vai me ajudar bastante também e a pessoa entra para esse mercado de criptomoedas já com esse benefício do desconto e tudo mais. Então, vamos lá. Hoje a gente tem aqui diversas ferramentas que nos auxiliam ao fazer trade. A gente tem diversas opções, diversos indicadores, diversos métodos de trabalho. Só que a primeira coisa que você tem que entender é a seguinte. Você me assistindo aqui, você vendo eu produzindo conteúdo e falando a respeito de trade, vendo os resultados, inclusive, das minhas operações. Pô, o Marcos faz aí X% ao mês, esse mês ele fechou com 30% de lucro, esse mês ele fechou com 20%, caramba, é um lucro bem expressivo. Só que aquilo que dá certo para mim, muitas vezes não é o que dá certo para outra pessoa. Cada pessoa tem o seu olhar diante do gráfico, diante do mercado, cada pessoa tem seu método de trabalho e eu, por exemplo, já testei diversos métodos de trabalho e eu trabalho com aquilo que dá mais certo para mim. Então, o que dá certo para um, pode não dar certo para outro. O que eu vou te explicar aqui é algo assim que para mim faz total sentido. Só que para outra pessoa eu falo, não, não é bem assim. E algumas coisas que eu vejo por aí, também quando chega aqui para a gente, eu falo assim, não, isso daí não funciona. Porque eu testei por várias vezes, através de vários modos e não realmente funcionou. Então, é interessante você ter uma linha de raciocínio toda vez que você for trabalhar. Então, não adianta nada você querer também desenvolver o seu método. Ah, eu vou desenvolver o meu método de trabalho aqui, se você ainda nem consegue ter uma porcentagem de acerto boa. Então, esse é o meu objetivo aqui, te trazer e te ajudar a estabelecer um método com base na sua porcentagem para você estabelecer aí o seu stop. Então, como que vai funcionar? Você identificou, por exemplo, aqui que é uma operação que a gente vai fazer uma compra. Deixa eu colocar em escala automática aqui. Ah, vamos fazer uma compra aqui. Por que a gente tem uma compra? Deixa eu colocar aqui a suporte de resistência para dar um apoio para a gente. A gente está, nesse momento, estamos realizando um rompimento dessa faixa. Ok. Não estou fazendo uma análise muito precisa aqui. É mais só para a gente ter um exemplo de operação para esse momento. Ok. E aqui? Então, estabelecemos. Ah, não. Houve aqui o rompimento. Então, a gente teve um pivô de alta aqui e agora existe a probabilidade de subir até aqui. Mas onde que estará o meu stop? Meu stop é aqui. Meu stop é aqui. Ou eu vou buscar uma região mais lá para baixo. Como que eu vou estabelecer esse stop loss? Porque, basicamente, a gente não pode operar sem stop no mercado. Tá? Por que? Simplesmente, o que acontece? Principalmente no mercado cripto, né? Que tem tanta oscilação. Simplesmente o ativo vai, sobe um pouquinho, mas não se comporta como você esperava. Aí, ó. Opa. E assim vai. Isso acontece. É a coisa mais comum no mercado das criptomoedas. Né? Eu, inclusive, utilizo um robô de operações que ele não tem stop. Só que aí a minha estratégia é outra coisa. É diferente. Esse robô de operações que eu uso, e também uma estratégia sem stop, é algo mais voltado para hold e para ativos que você acredita que tem um potencial de valorização a longo prazo. Então, não adianta nada eu querer fazer uma operação de swing trade e daí se não dá certo, ah não, mas eu vou esticar para o hold. Não, você tem que estabelecer o que você está fazendo. Se você está fazendo hold, você pode pensar em uma estratégia DCA, que você, por exemplo, toda segunda-feira você compra uma quantidade. Ou você configura alguma automação para ir fazendo as compras toda vez que passa abaixo de um determinado grau aqui. Ou você usa o RSI, daí toda vez que o RSI bate aqui sobre comprado, sobre vendido, daí você compra, enfim. Mas o que você tem que entender é que você tem que primeiro estabelecer o que você vai fazer, tem que ter alvos muito claros e um método muito claro de trabalho. Porque se você começar a experimentar tudo, você vai se perder no meio desse caminho. Então você tem que testar o máximo possível uma estratégia para então falar, não, isso deu certo para mim, isso não deu certo para mim. Então hoje, particularmente, eu trabalho com a estratégia 3 para 1 para estabelecer o stop. O 3 significa o que? Para cada 3 dólares que eu tenho por objetivo ganhar, eu aceito estabelecer um stop de, no máximo, 1 dólar. Então, vamos lá, continha básica. Se eu estou colocando aqui uma operação para ganhar 15%, então o meu stop é de 5%. Se eu estou em uma operação para ganhar 21%, o meu stop é de 7%. 21%, 7%. É uma relação 3 para 1. Claro que, de vez em quando, a gente pode abaixar isso, não é ferro e fogo, de vez em quando a gente vai para 2%, 2,5%, mas o ideal é sempre 3 para 1. Às vezes bate 2, às vezes 2,5%, mas o ideal é 3 para 1. Então, a gente começa a estabelecer. Quanto que eu preciso ter de margem de acerto para trabalhar com o 3 para 1? Vamos lá. Então, se você tem uma margem de acerto de 50%, vamos colocar primeiro 1 para 1. Tem muita gente que opera no 1 para 1. Se você tem uma margem de acerto de 50%, você, em tese, já está negativo. Por quê? Se para cada stop que você toma, você acerta em média 1, então em 10 operações, você vai acertar metade, então você acerta 5, erra 5. Então, você fez aí 10 operações de 10 dólares cada uma. Você, cada uma dessas operações, você fechou com 15 dólares, 5 com 15 e 5, você fechou com 5 dólares. Então, no fim das contas, você fechou zerado, certo? Você acerta metade, em 10 operações, você acertou metade, errou metade, enfim, você fechou zerado, correto? Errado. Por quê? Porque toda corretora cobra taxa de trade. A da Binance, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é uma das mais baratas do mercado. É 0,01% de taxa, tá? É uma das mais baratas do mercado. E ainda tem alguns pares que, de vez em quando, eles estão zerando, tá? Eu sei que, na hora que eu estou gravando esse vídeo... Deixa eu ver aqui se o BTC, BRL está zerado. BTC... BRL. Deixa eu ver se está zerado, às vezes está, às vezes não. Está zerado, está zerado, entendeu? O TUSD, até um tempo atrás estava, BTC, TUSD. Deixa eu ver se ainda está. Também está zerado, é isso mesmo. Então, o que acontece? Se você vai fazer uma operação, você vai gastar 0,01% para fazer a compra primeiro, depois, mais 0,01% para fazer a venda. Então, trabalhando na métrica 1 para 1, tecnicamente, você vai sair no negativo. Então, você não pode trabalhar no 1 para 1, se sua margem de acerto está em torno de 50%. Então, você tem que estabelecer uma outra margem. Se sua margem está em torno de 50%, você tem que trabalhar pelo menos 2 para 1. Então, se você faz aí uma operação para ganhar 2 reais, ou 2 dólares, enfim, e você acerta a metade delas, então metade das operações você saiu com 12 reais, né? E a outra metade você saiu com 8, desculpa, você saiu com 9 reais, aí você sai no positivo. Então, 5 vezes 12, então você ganhou 60 reais, e depois 9 vezes 5, 45. Então, no fim das contas, você fechou o dia com 105 reais, certo? Você entrou com 100, saiu com 105, desconta lá a taxinha da Binance, 104, 103 reais mais ou menos. Você fechou o dia, você fechou no positivo, certo? Ah, mas minha margem de acerto, ela é mais baixa, Marcos. Eu estou com uma margem de acerto aí de 30%. Então, aí você já vai ter que trabalhar com o stop de uma outra forma. Então, o seu stop vai ter que ser algo de pelo menos 3 para 1, que é o que eu trabalho. Ah, Marcos, mas como que está a sua margem de acerto? O método que eu utilizo, ele tem aí 70% de acerto, tá? Mas, ainda assim, eu trabalho no 3 para 1, porque eu gosto de bastante margem de segurança. Tem vezes que o mercado afunda bastante, tem vezes que o mercado não oferece oportunidade. Então, eu vejo que a gente tem que ter essa gordura aí. Mas, o 3 para 1, olha só que interessante. Se você tem uma margem de acerto de 30%, você já consegue fazer dinheiro. Olha só, de 10 operações, você acerta 3 e erra 7, então, você vai sair 3 operações com... É, vamos colocar aqui. Você vai sair com 3 operações de R$13,00 e 7 operações... Você entrou com 10, saiu com 13, 3, né? E as outras 7, você entrou com 10, saiu com 9, né? Você perdeu R$1,00. Para cada 3 que você ganhar, você perde R$1,00. 10 menos 1, 9. Então, olha só que interessante. 13 vezes 3 é igual a 39. 9 vezes 7 é igual a 63, mais 39. Tá vendo? Olha só que interessante. Então, se você tem uma margem de acerto de 30%, por consequência, você tem que trabalhar no mínimo, no mínimo, com o método 3 para 1, que é o método que eu utilizo. Mesmo tendo uma porcentagem maior. Eu me dou ao luxo de trabalhar com 2 para 1, às vezes, 2,5 para 1, por conta que eu sei a minha porcentagem de acerto. A porcentagem de acerto, aliás, do método que eu utilizo. Agora, se você já sabe que você tem essa porcentagem, então, não tem como você querer forçar uma situação. E é por causa disso que muita gente perde dinheiro no mercado, vai lá, opera de novo, perde dinheiro, porque ele não sabe realizar o gerenciamento de risco, não sabe colocar stop. Gente, de verdade, eu já entrevistei um trader no podcast que eu tenho, que ele trabalhava com uma métrica de 5% de lucro. E ele sempre colocava uma métrica de stop de 15% de lucro. Mas e daí? Funciona para ele? Eu vou falar, você está errado? Vou falar, não, não, isso aí que você está fazendo não funciona. Ele, enquanto eu trabalho com 3 para 1, ele trabalha com 1 para 3. 1 para 3. Você entende isso? Ele trabalha com 1 para 3. Então, ele tem que ter uma margem de acerto lá em cima. É um negócio, assim, absurdo. Só que funciona para ele. Então, como que a gente vai estabelecer o 3 para 1 aqui? Eu não vou fazer uma análise real aqui, tá? É só, vou pegar um negócio bem rápido. Pode ser que eu cometa alguma falha nesse momento, talvez não seja a melhor análise possível. Mas, ó, vou estabelecer aqui alguns suportes, resistências. Dá uma olhada na tendência. Ok, ok. Estou nem observando tudo, é só bem por cima mesmo. E vou pôr aqui um MACD. Mas, assim, é porque eu sei que o MACD parece que já está apontando uma alta mesmo. Tá? Parece que está. Ah, é, está mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar mais uma linha aqui para baixo. Deixa eu ver onde vai ser, vai ser aqui, ó. Com base nesse candle aqui, que interage com essas duas regiões anteriores. Ok. Lembrando, tá, que eu tenho um treinamento completo com o meu método de trabalho e tudo mais, tá? Eu estou mostrando aqui, é de forma superficial. Eu tenho um treinamento que está aí na descrição e o preço é super acessível, tá? Não é coisa de outro mundo, não, né? Não é dois contos, né? Igual o pessoal cobra por aí. Até falar, não, mas o treinamento que você está oferecendo é muito bom. Ele vale bem mais. Ele vale, só que eu quero alcançar mais pessoas, tá? Eu não quero aqui falar assim, que alguém chegue e fale assim, Ah, o cara está vivendo de curso. Está vivendo de curso. Não, então eu toquei o preço lá no chinelo. Quero ver alguém falar, ah, está vivendo de curso. Hum. Então, vamos lá. Não que eu me importe, né, como que as pessoas falam. Mas, então, vamos, ó. Então, a gente vai estabelecer aqui uma posição comprada, ó. Digamos que eu estava aguardando esse rompimento. Daí, o que aconteceu? O MACD já apontou aqui para mim. O MACD apontou, que é a hora da compra. Na verdade, a hora da compra foi mais ou menos nesse candle, mas a gente aguardou a confirmação e fez a compra aqui. Então, o nosso stop é 2,35, né? Ou em torno de 2%. Tudo bem que aqui vai ser um stop muito curto, principalmente para uma operação no diário. Mas, então, se o seu stop é em torno de 2%, o seu alvo tem que estar em torno de 6%, certo? Então, você vai colocar aqui. Aqui, no caso, eu estou colocando 7 e pouquinho. Vamos só fazer a conta para a gente ver se... Quanto que seria aqui, exatamente? Então, 2,35 de stop vezes 3, 7. É isso mesmo. Está perfeito aqui. Então, a gente pode até estabelecer aqui. Daí já é uma outra história, né? A gente estabelecer um alvo 1 aqui, alvo 2 e alvo 3. Ou então estabelecer só um alvo 1 para sair com parte do dinheiro aqui. E aqui a gente carrega o trading stop aqui para cima, subindo sempre o stop. O trading stop, inclusive, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente vai lá, dá a nossa ordem de compra. Na verdade, eu nem vou conseguir comprar aqui nessa região que eu coloquei. Mas é só para você ter uma ideia. Mas o gráfico deu oportunidade aqui, viu? Realmente deu oportunidade. Claro que eu iria analisar outros fatores, nem coloquei as médias móveis, nem coloquei o meu setup aqui. O MACD, inclusive, nem faz parte do meu setup. Mas eu coloquei só para você ver. Então, ele indicou compra, deu o cruzamento das médias aqui. E daí a gente fez aqui e esse seria o nosso alvo. Então, se você tem uma métrica de 30% de acerto, você vai colocar essa métrica. Agora, daí sim, você vai ter que analisar outros fatores aqui. Realmente, essa operação dá para carregar 7%? Dá para ir até lá em cima? Será que não seria melhor você estabelecer outros pontos aqui, intermediários? Talvez, talvez, encerrar por aqui, 5.4%. Eu, particularmente, ainda colocaria o stop um pouquinho mais para baixo. faria um alvo 1, mais ou menos aqui, alvo 1, meter 1 para 1 mesmo. E o alvo 2 em diante, tentar carregar a operação e ver até onde ela estica. Mas, no fim das contas, a operação total seria, se possível, acima dos 7%. Então, com isso, a gente estabelece com base na nossa rotina de operações. Então, o que você vai fazer? É claro, eu não posso dizer o que você deve fazer ou não, mas você estabelece o seu método de trabalho. Vou usar RSI com MACD, vou fazer análise técnica, utilizar os indicadores como apoio, ou vou utilizar o setup do Marcos, que ele oferece no treinamento, enfim, tanto faz. E vou estabelecer o meu, vou ver qual é a minha taxa de acerto. E você não precisa ficar operando, operando, operando. Você pode dar uma olhada no gráfico e ir colocando momentos em que você entraria, momentos em que você sairia, e vai acompanhando durante os dias. Daí, no fim da semana, no fim do mês, você observa qual foi a sua métrica de acerto. Você pode começar operando 1 por 1 mesmo, para fazer um teste, né? Só colocando as suas metas, né? Inclusive, eu estou testando até um setup novo, que eu estou fazendo assim, em segundo momento. Bom, enfim, eu não vou mostrar o setup todo aqui, mas eu estou testando um setup novo com um amigo meu, que também opera, porque a gente que está buscando aí, é um outro objetivo mais próximo de um scalp. Então, a gente precisava estabelecer uma meta aí, porque eu estou com o intuito de... Estou pensando, né? Lançar um grupo de sinais e tudo. E, grupo de sinais, você lança um, dois sinais por dia, a pessoa fica, Nossa, só tem um sinal no dia, né? Então, o pessoal prefere, às vezes, ter uma quantidade maior... É só uma questão comercial. O pessoal prefere, às vezes, uma quantidade maior de sinais com lucros menores, do que poucos sinais com lucros grandes. Então, por questões comerciais, a gente está testando uma outra estratégia, só pensando nesse futuro aí. Mas, é interessante você ir fazer testes. Você faz bastante testes. Quando você vê que suas análises estão mais assertivas, daí você pensa em fazer operações colocando sua grana mesmo. Daí, em segundo momento, você já pensa em estabelecer o seu setup, a sua métrica, o seu método de trabalho e a proporção do seu stop. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.